Olá, gente. Mês passado, o Thomas Green Morton, que foi muito badalado como um paranormal dos anos 80, 90 e mesmo recentemente, apareceu de novo nos principais portais de notícia da internet com a acusação de cárcere privado e posse de arma. Ok, gente. Ele foi preso, pagou fiança. Isso me suscitou, me estimulou uma reflexão, porque foi uma coisa totalmente gratuita. Se a gente for lá na internet, eu vi isso através de pesquisa. Eu acho que é aqui. Então, eu coloquei assim, Thomas Green Morton, só Thomas Green Morton. Isso foi no mês passado. Se você coloca só isso, não vai aparecer mais. Está só dizendo, Thomas Green Morton é preso por posse ilegal de arma, mas não era assim que estava... Aqui, é preso por suspeita de... como é que é? Cárcere privado. Então, gente, agora só está falando do posse ilegal de arma. Os portais de notícia deletaram a primeira parte, porque não era só isso. Era suspeita de cárcere privado e também de posse ilegal de arma. Vamos ver aqui se apare... aqui, acho que está vendo. Thomas Green Morton é preso por cárcere privado. Aqui, TV Record. Então, aqui a gente vê... Só que agora não desapareceu dos principais portais, porque acho que já passou muito tempo. Já passou muito tempo, então eles tiram. Eu acho que é isso, eles apagam. Por quê? Porque a acusação não tinha nenhum fundamento. O que aconteceu? Foi uma mulher alemã que veio da Europa, para aqui para o Brasil, para ser, digamos assim, fazer um tratamento espiritual com o Thomas Green Morton. E ela veio com um namorado que é português, um português de 40 anos. Então, ela estava lá naquele sítio que o Thomas Green Morton tem em Pouso Alegre. E demorou um pouquinho mais para chegar em casa. Chegou um pouquinho mais tarde, aí o namorado provavelmente deveria ser um cara meio de... meio nervoso, não sei, né? Aí se desesperou e ligou para a polícia. Mas ela só, a namorada só demorou um pouco para voltar para casa e fizeram um escarcel. Mandaram a polícia lá no sítio e fizeram, né? Fizeram uma apreensão, uma busca lá, entendeu? Totalmente gratuita, né? E ela não teve cárcel privado nenhum. É simplesmente a esposa do cara. Demorou um pouco para chegar, ele já foi ligando para a polícia. E a arma, não se não falou que arma é. Pode ser, de repente, até uma faca. Uma faca, simples faca. Olha, faca é arma. Arma branca, né? E posse de faca é considerado crime. A legislação é confusa em relação a isso. Não fala... Diz que aprendeu arma. Duas armas. Mas não diz que arma é. Pode ser um revolverzinho calibre .22 enferrujado, que pertenceu ao avô dele. Pode ser um monte de coisa. Não diz que arma é. Por que não fala que arma que é? Né? Quem é que não tem faca em casa? Né? Tem? Então, são essas coisas. Eles fazem uma busca e apreensão. Mas, geralmente, a polícia não age dessa forma. A não ser que se trate de alguém que realmente não é muito bem visto. E por que essa... Isso estava em todos os portais. Estava no portal, né? Terra, UOL, G1. Todos assim. Thomas Grimorton é preso por cárcere privado. E posse de arma ilegal. É assim. Entendeu? Estava falando isso. Então, ali ele falou suspeita, né? Por que que tiraram a parte do cárcere privado? Porque não tinha fundamento. E apagaram. Os caras foram lá e apagaram. Né? Quem tem memória sabe que isso saiu nos principais portais. Isso foi explorado de forma sensacionalista. É muito, muito, muito ódio. Esse cara está incomodando. Né? Esse cara está incomodando o inferno. Então, o que que eu pensava do Thomas Grimorton? Eu sempre... Eu tinha que ter esquecido dele. Eu nem sabia, nem lembrava mais dele. Mas os ateus me fizeram o favor de me lembrar dele. Para mim, ele era um... Não digo, eu não sei. Realmente, ele praticou truques. Ele fez truques de mágica. E disse que era paranormalidade. Mas, por outro lado, tem outras coisas que ele fez que não conseguiram provar que é truque. Então, eu não sei. Para mim, poderia ser um charlatão mesmo. Entendeu? Poderia até mesmo ser... Em vários momentos, eu até concluí. Esse cara era um charlatão. Nem vou mais falar dele. Né? Era isso que eu tinha. Mas, agora que ele está sendo lembrado... Por que que ele está sendo lembrado de novo, gente? Né? Por que que ele está incomodando tanto assim o inferno? A imprensa sensacionalista. Né? Os portais... A TV Record. Os portais da Record. Né? Por que que ele está sendo lembrado de novo? Dessa forma... É muito ódio você fazer... Pegar uma coisa... Fazer um escarcel. Né? De... Uma mulher que chegou... Demorou... Foi lá fazer um tratamento espiritual no sítio dele. Demorou um pouquinho mais para chegar em casa. Aí, cara, ser privado. Ele deveria ter uma faquinha enferrujada lá na casa dele. É porte de arma. E isso aparecia em todos os portais? Esse cara estava esquecido. Esse cara estava... Ninguém lembrava mais dele. Né? Olha... É... Eu tenho a seguinte... É... 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 Entre outros. Claro, esse critério sozinho não é suficiente para você avaliar se existe um verdadeiro caso de paranormalidade. Mas a gente tem que ficar atento também ao quanto um determinado paranormal é capaz de suscitar, né? Esse tipo de raiva na imprensa sensacionalista, né? E outros canais de YouTube de ateus comemorando, comemorando a prisão de Thomas Green morto. Né? Esse cara incomodou demais, né? Tanto... É... Provavelmente a religião fundamentalista, porque você tem ali a TV Record, que é uma TV que pertence a grupos protestantes, é um grupo evangélico, né? Esse cara incomodou aos ateus, né? A corporação acadêmica, todos os paranormais incomodam essas corporações que são inimigas, aparentemente. Na Igreja Católica, o que pode ter a ver a Igreja Universal, a Igreja Católica, com os ateus ou a corporação acadêmica materialista, ateísta? Até certo ponto, parece que nada, né? Mas quando existe um inimigo comum, eles se unem, né? E é isso que garante a Inquisição. Eu já falei sobre isso, né? Quando o assunto é caça às bruxas, eles se unem. Porque a Igreja Católica em si, ela já não tem mais força. Né? Porque a gente não está mais na Idade Média. Então, a Igreja Católica não tem mais força para queimar bruxa como antigamente. Então, o que eles fazem? Os ateus são minoria. Então, eles têm que se unir com outras forças. Né? Os ateus são só 3% a princípio. Mas acho que é muito mais. Eu estou vendo que é muito mais, né? Na verdade, eu, no meu ponto de vista, evangélico, católico, ateu e espírita, é muito parecido. Espírita e cartecista, né? É muito parecido. Para mim, é a mesma coisa, entendeu? Eles advogam crenças, assim, de forma muito fanática, né? Cada um no seu fanatismo. O ateu no seu ateísmo. O católico no seu catolicismo. O evangélico no seu evangelicalismo. Né? E o espírita no seu espiritismo kardecista. O kardecista no seu kardecismo. Então, e eles, quando tem um inimigo comum, eles se unem. Né? Eu acredito que é mais a igreja católica, os evangélicos e os ateus. São muito parecidos. Gente, você pega um e coloca do lado do outro, é muito parecido. Né? E, mas assim, eles estão, você vê que eles, apesar deles serem inimigos, né? Mas essa inimizade é só aparente. Você vê como a igreja, a TV Record, deu cartaz para o Padre Quevedo. Tem canais no YouTube da Igreja Universal que realmente você entra ali, né? Eles fazem altos elogios a Padre Quevedo, né? Porque a mentalidade é a mesma. Então, mas então, eu até então, eu achava que Thomas Grimmorton era um charlatão. Mas agora que eu estou vendo ele incomodar o inferno dessa maneira, eu já estou começando a desconfiar que talvez haja mais, algo mais do que meros truques. Ele fez truque. A gente tem que entender, ele tem um problema de caráter. O Thomas Grimmorton tem um problema de caráter. Mas pode ser que ele tenha alguma paranormalidade da qual ele não tem controle e acabe usando de truques, né? Nos momentos em que ele não consegue fazer isso, né? Não consegue ter controle sobre a sua, talvez, a sua suposta paranormalidade, a sua pretensa paranormalidade, eu não sei. Uma eventual paranormalidade que ele possa ter, né? Então, ele usa de truque. Pode ser isso, né? Porque o fato é que nenhum charlatão incomoda o inferno dessa maneira. Por exemplo, vamos voltar lá para a internet. Eu vou fazer uma coisa bem assim, improvisada. Se a gente ver assim, por exemplo, Materializações de peixotinho. Peixotinho, vamos ver lá. Então, se a gente ver essas imagens de materializações, a gente vê aqui essas imagens, vocês já devem ter visto isso aqui, né? Se você pega isso aqui, gente, olha isso, né? É assim, eu não vou nem me aprofundar nisso aqui, olha isso. Olha isso aqui, gente. Entenderam? Bom, deixa para lá, porque eu não quero também me comprometer aqui, né? Então, quando você vê imagens como essa, que são claramente truques. Aquilo realmente é truque. Você vê que é uma... Primeiro que é uma câmera com a péssima resolução, fotografias preto e branco, com péssima resolução. E você vê claramente que aquilo que eles chamam de ectoplasma são pedaços de pano. Isso não incomoda o inferno. O falso fenômeno sobrenatural, ele não incomoda o inferno, porque ele é tão claramente uma falcatrua, uma farsa, que não incomoda. Ninguém vai se sentir incomodado. Não é à toa que o sujeito médium que se envolveu nessas coisas, ele é tão querido pela sociedade, pelos ateus, e a imprensa não implica com ele. Quando foi que a imprensa implicou com ele? Muito raramente. Talvez no passado, depois ele se tornou uma figura extremamente querida. Agora, o Thomas Green Morton, ele está sendo... É muito ódio. Você, por causa de pouquinha coisa, ele ser preso, ele foi preso por... porte ilegal. Quer dizer, a polícia não age dessa maneira com pessoas comuns. Não é uma forma... Não é uma práxis da polícia agir dessa maneira, simplesmente porque alguém falou, ó, minha esposa demorou tantas horas para chegar em casa. Geralmente, a polícia só vai atrás de alguém que está desaparecido, depois de 24 horas, 48 horas. A mulher demorou algumas horinhas, ficou só um pouquinho mais tarde. Já o cara acionou a polícia, e a polícia foi lá. Entendeu? Isso tem coisa. Não é um modus operandi comum da polícia. Existe algo de perseguição, sem dúvida alguma. Existe algo de... de implicância gratuita. Existe algo, né, como se ele fosse alguém que realmente está incomodando o sistema. Entendeu? E ser preso por causa de uma... Quem é que não tem uma... Sei lá, eu não tenho, né? Mas quem é que não tem uma arma 22 enferrujada em casa? Né? E nem sei se é arma. De repente, essa arma que ele está falando pode até ser uma faca de cozinha. Pode ser uma faca que se usa para cortar o bife. Entendeu? Muita coisa. Quer dizer, porte de arma pode ser muita coisa. Encontraram munição, né? Ele está no texto dizendo que encontraram munição. Quer dizer, aí já... já... já pressupõe que não é uma faca. Agora estou lembrando desse detalhe, né, gente? É... Mas, enfim, o cara, de repente, tem uma arma porque... para se proteger de assaltante lá. Entendeu? Realmente, é uma coisa errada o cara não ter... não ter um porte, né? O cara tem que estar de acordo com a lei. Mas fazer um escarcel por causa disso? Né? Por que que não faz escarcel com outros que claramente também tem arma ilegal em casa? Entendeu? Então, é uma coisa... é uma coisa estranha. Então, esse tipo... E o cara... Por causa dessas pequenas coisas, o cara ser preso e ainda aparecer nos principais portais de notícias é muito ódio. O cara está incomodando o inferno. Então, onde eu quero chegar? Um dos... A gente tem que ter critério, né? Tem que ter muito cuidado na hora que dizer esse cara é um paranormal porque ele pode estar... As pessoas usam de truques. Infelizmente, o ser humano é desonesto. Entendeu? Mas, uma das formas, né? Mas essa coisa de truque também, né? Eu já expliquei isso em outros vídeos, né? Raramente alguém vai aparecer ao vivo em emissoras de televisão fazendo um truque e ninguém vai perceber. O mágico, geralmente, quando faz truque ele tem a própria equipe de filmagem dele. Entendeu? Isso aí é uma coisa que... não cola muito, não. Tá, gente? O mágico que consegue ir em um canal de televisão fazer truque, né? Diante de câmeras que não são amigas. Do cara que vai fazer a edição de vídeo que não é amigo. É muito difícil. Praticamente, arrisco dizer não existe mágico assim. Tá, gente? E se existe, ele vai fazer truques muito específicos de mágica. Entendeu? Truques assim que ele não pode fazer uma segunda vez. Só pode fazer uma vez. senão o pessoal vai perceber, né? Então, é... Não é assim. O pessoal... O limite dessa explicação desse truque ele... tem que ser demarcado de forma precisa, né? Mas, no caso do Thomas Green ele realmente fez truque fez um truque diante das câmeras e foi desmascarado. Ele entortou uma moeda ele acrescentou uma moeda ele fez um negócio ali que realmente faz muito sentido ele usou truque. mas, isso não descarta porque tem outras coisas que ele fez que não ficaram claras. Mas a gente tem que tomar muito cuidado na hora que dizer Thomas Green Morton é um paranormal. Eu não sei. Eu ainda não tenho elementos suficientes na medida em que ele usou truque mesmo truque de mágica flash de câmera eu não sei até que ponto ele pode ser considerado um paranormal. mas, existe um critério entre outros não é esse critério sozinho mas ele esse critério somado a outras coisas ele é um critério importante. A reação que esse paranormal causa a gente tem que ficar observar a reação que ele causa na opinião pública. Se ele incomoda a imprensa sensacionalista se ele incomoda os ateus se ele incomoda a corporação acadêmica se ele incomoda a religião fundamentalista se ele causa esse nível de ódio tem coisa é porque realmente né claro isso aí isso é até quando chega alguém chega a fazer isso é porque é não tem como é inegável que não é truque tá só que no caso de Thomas Green Morton a gente não pode dizer isso por quê? Porque provavelmente o que está acontecendo isso está a gente não está vendo o que está acontecendo naquele sítio dele né é digamos assim a gente eu falei que é inegável que não há truque calma tá o que pode estar acontecendo né ele está a paranormalidade dele ele não tem muito controle acontece e vem sem que sem a vontade dele né e provavelmente ele recebe muitas pessoas no sítio que ele tem em Pouso Alegre e nesses momentos sem as câmeras realmente pode se é o caso dele ser um paranormal de verdade provavelmente né ele está manifestando alguma forma de paranormalidade poderes de cura que ele diz pode ser até que mesmo que tenha né isso é uma coisa inerente aos nossos poderes pessoais e provavelmente está trazendo alívio e cura para algumas pessoas e muita gente está observando isso dentro do sítio dele e ele está começando está voltando a ser procurado por muita gente você vê essa senhora alemã veio da Alemanha para ser tratada por ele então com certeza ele está chamando atenção parece que ele esteve lá na Alemanha teve uma história assim entendeu então teve uma turista alemã que veio aqui no Brasil para ser tratada por ele isso quer dizer que ele está voltando a chamar atenção né ele realmente está fazendo coisas que pode ser que não sejam truques né porque o truque de mágica não consegue isso assim de não tem esse poder o mágico a mentira tem perna curta então o truque de mágica tem perna curta ninguém consegue assim né tanta gente seguir né se não se não houver algum elemento verdadeiro assim a mágica ela tem limites tá gente aí você vai me dizer ah mas tem mágicos que fazem coisas fantásticas tem lá o né o aquele americano né o Cris Angels tem um outro inglês lá entendeu que o cara anda sobre as águas mas gente olha a gente tem que entender muitas dessas mágicas não são truques não viu eles na verdade isso aí é o tema para um outro vídeo essas mágicas esses mágicos que fazem coisas extraordinárias eu questiono se realmente são verdadeiramente truques a única forma que a gente é teria como saber é se esse truque fosse realmente explicado né mas quando não existe uma explicação para determinados truques é perfeitamente legítimo desconfiar que não seja truque porque aquilo simplesmente é algo inexequível numa condição normal como determinadas truques desse mágico inglês que eu estou tentando lembrar o nome dele acho que é Dínamus Dínamus é então esse Dínamus ele faz umas coisas que você vê que são impossíveis de serem feitas por mero truque então eu acredito que o universo está brincando com os céticos e os ateus eu acredito que o universo está brincando com a incredulidade humana dando certos poderes a esses mágicos tá bom gente mas é uma hipótese que eu tenho é uma coisa tipo um gênio não digo um gênio maligno mas um gênio benigno que está pregando uma peça com o ceticismo humano então gente eu não sei eu não sei o que dizer o fato é o seguinte o fato de Thomas Green está incomodando a opinião pública a imprensa sensacionalista os ateus é sinal de que tem alguma coisa verdadeiramente sobrenatural pode ter não estou dizendo pode ter porque eu não vi não tenho como avaliar mas porque um dos critérios para eu avaliar se um determinado paranormal ter uma grande chance de ser realmente um paranormal é a reação que ele causa na opinião pública na imprensa sensacionalista nos ateus se ele incomoda ateu incomoda evangélico incomoda católico pode ter existe uma grande chance de ele realmente ser um paranormal é isso que eu estou querendo dizer né gente porque isso é um critério isso não pode ser um critério sozinho ele tem que estar esse critério ele tem que estar junto com outros critérios outras digamos outros parâmetros mas é isso gente é muito ódio ele apareceu agora os portais eles deletaram aquela parte do cárcere privado que não tinha nenhum fundamento mas eu devia ter feito esse vídeo no mês passado quando a notícia estava fresca porque aí você via todos os portais de notícia falando Thomas Greenmorton é preso por cárcere privado olha a quantidade de ódio e a gente tem que tomar muito cuidado com isso porque essa é a inquisição moderna viu gente essa é a inquisição moderna eu não estou fazendo nenhuma conclusão em relação a Greenmorton a Thomas Greenmorton eu estou apenas fazendo uma reflexão sobre isso com base no repertório que a gente já conhece a imprensa sensacionalista não gosta de paranormais nem os ateus nem os católicos nem os evangélicos está competindo com eles incomoda o status quo quando a gente fala de status quo está se referindo ao status quo político religioso educacional filosófico e todos esses aspectos tá bom gente então eu vou encerrar por aqui espero que vocês tenham entendido onde eu quero chegar é apenas uma reflexão é apenas um laboratório né crítico que a gente está fazendo aqui ok muito obrigado por nos seguirem até aqui até o nosso próximo vídeo até lá e a Cincinnati mexicana ó as visto isso